Aqui a gente tem uma princesa e aqui a gente tem outra, acho que hoje eu vou estar utilizando essa Olha só a princesa, eu vou dar uma fechadinha aqui, pra que ela não saia andando, mas já vai aqui pra divisão A partir do momento que as campeiras entrarem ali vão estar liberando ela, tá aqui E a nossa realeira tá aqui intacta, aqui nesse canto E aí pessoal, beleza? Carlos do Miliponário Irapitã aqui, vamos hoje pra minha primeira divisão de Miringuaçu Então o videozinho é bem especial pro canal, estamos aí com o dia ensolarado, as mirins trabalhando bastante Nosso termômetro marcando quase 30 graus, então excelente aí pra divisão As mandaçaias bem animadas, várias divisões novas de mandaçaia, mas hoje é Miringuaçu Vou dividir aquela que tá com duas princesas aprisionadas e a rainha tá a todo vapor Então a gente vai fazer a divisão aí um pra um, pegando campeiras, a princesa e talvez discos do mesmo enxame Porque o enxame, pra ter duas princesas aprisionadas, é um enxame que tá bem forte A outra princesa eu vou utilizar pra uma futura divisão também Aqui tá a caixinha, a tampa eu ainda vou pedir pro meu irmão fazer uma tampa personalizada Mas a caixinha em si é essa que vai ficar Caixinha Iquiri, ou paulânia, muita gente chama essa madeira desse nome Uma madeira super leve, bem macia, muito térmica Então tem um plástico escuro e um plástico transparente Ainda não vai ser uma caixinha didática que é onde eu pretendo colocar essas mirins futuramente Essa como é a minha primeira divisão e eu quero ter mais mirins, vai ficar a matriz aqui no Miliponário Aqui a gente já tem um negocinho bem especial pra elas, uma ceramista que elas róem muito bem Ali no cantinho, deixa eu ligar o flash Ali no nosso cantinho esquerdo, pólen de jatai, de uma transferência que eu fiz agora há pouco E aqui uma mistura de mel de jatai e mandaçaia Também transferir uma mandaçaia hoje E um pouquinho do mel de jatai e de mandaçaia que escorreu Coloquei aqui pra elas 50ml, vamos ver o desenvolvimento das bichinhas e um pouquinho mais de cera Que eu já vi que elas gostam bastante Canivete, uma faquinha menor e uma faquinha curva pra gente tá retirando os discos Bora pra divisão Acabei de tirar as rebarbas do plástico que veio com ela Aqui tá nessa caixinha, eu tenho que providenciar um plástico escuro Aqui a gente tem o enxame então Esse branco é tudo a ceramista que elas tão utilizando nas estruturas Aqui Aqui a gente tem uma princesa E aqui a gente tem outra Acho que hoje eu vou tá utilizando essa Vou tentar tirar nem que vazem um pouquinho de mel, né O enxame tá muito populoso Aqui a gente tem a postura verde Ó a rainha ali Ó a rainha ali E aqui nós temos um pouco de postura madura Que eu vou tá tirando também pra tá auxiliando Certo? Infelizmente Ó tem até uma realeira ali pessoal E a realeira vai na divisão pra garantir Tá? Tá certo? Então esse enxame aqui É um enxame muito reprodutor Infelizmente eu não vou conseguir filmar Deixa eu tentar, né A rainha andando por lá Olha só a princesa Eu vou dar uma fechadinha aqui Pra que ela não saia andando Mas já vai aqui pra divisão A partir do momento que as campeiras entrarem ali Vão tá liberando ela Então a princesa retirada Agora é só tirar um pouquinho de discos Vazou mel, mas é muito pouco Certo? Isso daqui é um bombãozinho de pólen Que eu coloquei pra elas Não tão utilizando Vou tentar tirar um pouquinho de discos Vou tentar tirar uma realeira aqui A realeira essa maior Vou tentar tirar só esses dois discos Vou pegar a faquinha em L Poderia ser uma menor Mas entrou bem dentro da caixa Aí é pessoal Conseguimos retirar dois disquinhos Deixa eu pegar com a mão, né Que é mais fácil Tá aqui E a nossa realeira Tá aqui intacta Aqui nesse canto Vai aqui pra cima da cera Agora É só trocar a caixa de lugar Tirar um pouquinho de própolis Pra colocar mais na entrada Aqui dá um por dentro E depois por fora Certo? Tá feita a divisão Enxame no lugar Já entrou algumas camperinhas aí Agora eu vou levar a caixa mãe Lá Junto com as tubunas Uns 40 metros daqui Imagino que seja o suficiente Só a camperinha chegando Vai reconhecer e vai entrar Um dia depois da divisão feita Como vocês estão vendo Só resta uma caixa Onde antes havia duas E o que aconteceu, Carlos? Aqui como eu mostro a realidade Tá aí um dos empecilhos Às vezes da divisão A caixa que eu tirei a princesa E troquei de lugar Pra pegar as campeiras Não soltou a campeira Tinha quatro abelhinhas só ali dentro Quando eu fui ver Quase Eu fiz a divisão Era meio dia Lá pelas três horas Eu fui ver Tinha quatro abelhinhas dentro Então é uma caixa Acho que não tava tão populosa Elas tão focadas No trabalho interno Não tá tão populosa Pra trabalhar pra fora Tão focadas no trabalho interno E nisso nenhuma campeirinha veio E ontem tava um dia quente Como vocês viram Era pra elas estarem trabalhando Agora já há um movimento ali Por quê? Eu tirei a caixa lateral daqui também E coloquei pra pegar campeiras Então já tem um número legal De campeiras ali dentro Podem ver que não Acho que talvez seja difícil Mas Eu tô vendo aqui no chão Que não tem Não tem abelha morta Tem uma ou outra Mandaçaia ali Que foi jogada Comum aí do dia a dia Mas mirim não tem Então não teve confusão Entre as duas campeiras Eu dei uma olhadinha Bem rápida ali dentro Não quero ficar abrindo muito Mas a princesa tá solta já Então logo logo Mostro a evolução do enxame pra vocês Eu tive que coletar campeiras Da caixa do lado Felizmente tá dando certo Tá tendo um movimento legal aí De abelhas Lá no lugar Que eu deixei pra coletar as campeiras Realmente elas não entraram Daí eu troquei de lugar Com o local onde tinha Onde eu trouxe O enxame doador de campeiras E daí funcionou Muito tempo já se passou né Várias Várias semanas aí Então com a entrada Estão trabalhando Vou alimentar ela um pouquinho Hoje com o pólen de jatai Na transferência Sobrou muito Jatai tinha umas três vezes De pólen Tem né Porque ficou pra ela Olha só aqui Bastante abelhas nasceram Tem potes de mel Potes de mel Potes de mel Eu alimentei ela com mel de ápice Esse mel de jatai Ainda tem um pouco ali no copinho A ceramista Obviamente elas utilizaram Vou dar mais um pouco de pólen Certo? E dá tempo ao tempo Pode ser que passe todo o inverno Aí sem Sem postura E depois comece E as ápices pra variar Estão enchendo o saco por aqui Quase cinco meses se passaram O enxame tá aqui No mesmo lugar que a gente deixou ele Tem essa borracha aqui Porque ele tá bem alto Então eu tenho algumas galinhas aqui Pra não correr o risco de Do enxame tá caindo Com vento eu nunca perdi Mas já teve enxame que caiu por causa de galinha Então tava amarrado aqui Cinco meses passaram né A divisão foi feita no comecinho de março E agora a gente tá no comecinho de agosto A ideia pessoal Era que eu aproveitasse as princesas né Que uma das princesas Que estavam lá na caixa Pra fazer essa divisão Ainda há tempo De começar a postura E daí entrar o inverno E talvez Como é comum em Miringuaçu Entrar em dia pausa Só que o clima Foi muito diferente do que o normal Eu já tava com aquele enxame matriz Há um mês já Que eu tinha adquirido ele E ele veio muito forte Assim como outros O clima tava muito quente A previsão ainda tava cedo né Aqui na minha região esfria Geralmente em maio Então a gente tinha março inteiro E abril inteiro Pra abelha tá copulando né Eu tenho vários enxames de Miringuaçu Zangões não iam faltar E a temperatura em tese Seria boa Só que veio uma frente fria Muito cedo aqui na região O que atrapalhou bastante O desenvolvimento desse E de outras divisões Até manejos de mandaçaia Divisões de mandaçaia Acabou prejudicando bastante aqui Além da seca e falta de florada Então o que aconteceu Não tivemos postura No inverno inteiro A gente ainda tá no inverno Só que há duas semanas atrás Começou a posturinha nesse enxame Então Era uma coisa que acabou Forçando um pouquinho o enxame Tá? Divisão Não o enxame matriz Eu vou mostrar pra vocês Só que Poderia ser mais tranquilo Eu quis aproveitar E dada a normalidade Que a gente ainda tava A gente ainda tava no verão né Eu imaginei que daria tempo Do enxame se estabilizar Infelizmente não deu certo Só que como Eu sempre mostro aqui no canal né E se você valoriza isso Todo esse acompanhamento aí Vários meses Filmando o enxame Mostrando pra vocês Os resultados Pons positivos Negativos do manejo Se você valoriza isso Já deixa o gostei Comenta aqui embaixo E se inscreve no canal Caso não seja inscrito Hoje mais da metade Das visualizações São de pessoas não inscritas Então quando você interage Se inscreve Deixa o gostei Comenta embaixo O YouTube entende Que esse vídeo E o meu canal É interessante E recomenda esse vídeo Pra mais pessoas Então pelo crescimento Da meliponicultura Compartir Além de poder compartilhar né Deixa o like E comenta aqui embaixo Beleza Então é isso Fiz acompanhamento Assim como eu já fiz Várias divisões de mandaçaia Várias manejo de jataí Manejo de iraí Mirim preguiça Acompanhei Que eu quero mostrar pra vocês O resultado A realidade da meliponicultura E pra vocês Terem essa base né De comparação O que o Carlos fez Eu vou fazer E eu sei o que eu posso esperar Ou não Pode ser melhor ou não No decorrer da evolução Do meu enxame O que a gente não vê na internet Mostrando a evolução Então isso é um excelente Ponto de comparação Pra vocês Pessoal Tomem isso Pra ser melhor do que eu Ou pra tentar chegar No manejo que eu realizei Ter uma base de comparação mesmo Então isso é muito importante Facilita bastante Pra quem tá começando Pra quem já Faz divisões Consegue comparar O manejo E como sempre Mostrar o resultado Então bora ver Como ficou esse enxame Ó Tão trabalhando Agora tá pegando Um pouquinho de sol aqui Só que Tá 25 graus Então tá quentinho Pra gente fazer o manejo Mas ainda não tá quente Porque como eu já disse A gente ainda tá no inverno E com relação a diapausa Pessoal No caso desse enxame Ele não entrou em diapausa A princesa não foi fecundada Até Ela não começou uma postura E parou Ela realmente não começou a postura Foi começar agora Umas duas semanas atrás Acredito eu Pelo nível de postura Que tá ali dentro Eu dei uma olhada antes de ontem Resolvi filmar hoje E daí E se você tem dúvidas Sobre diapausa Quando a abelha para a postura Já tem um vídeo aqui no canal Que o pessoal gostou bastante Tá o link aqui no card E na descrição Então dá uma conferida lá Sobre diapausa E a manda saia Tá rodeando o celular ali Então também Muita gente pergunta Carlos Onde que eu deixo Como que eu deixo Aqui ó Em cima das manda saias Tá super tranquilo Deixar as mirins aqui Nunca tive nenhum problema Olha só Como eu disse Eu fiz a tampinha aqui Inqueri também Nome popular Nome científico PLEBR remota Pessoal Aqui é Feito o rebaixamento Na madeira Normal que faz E aqui é pintado Tá Então se você quer desenvolver Uma marca Para você marcar as suas caixas É bem interessante Questão de marca mesmo De controle E talvez até de furto Infelizmente Pode ser que a gente tenha Que lidar com isso Algum dia Ainda mais com o crescimento Também de punicultura Então é interessante Você tá marcando Os enxames É só entrar em contato No whatsapp da descrição Que a gente pode combinar isso Eu passo o contato Do meu irmão E daí ele desenvolve Para você ir em ACM E aqui ainda borrou um pouquinho Eu não tomei o cuidado suficiente Mas fica uma placa aqui Você pinta com spray E fica marcadinha a caixa Se alguém quiser tirar isso daqui Vai ter que pintar a caixa novamente Ou lixar ela né Vai acabar deixando uma marca também Então aqui tá o enxame Ó a rainha ali Ó lindona Tá o enxame ó Lindão ali Aqui é mel de ápice Que elas não pegaram Mas por isso que eu gosto do mel Tá pessoal Não tem nenhum problema A gente coloca E a rainha passeando É não vai estragar Então tá tudo certo Ali ó Ceramista Ainda que elas não utilizaram tudo Era bastante E vários potinhos de mel Já aqui nesse enxame Divisão Com sucesso Ó a caixa totalmente propolisada já Né Os fiozinhos aí crescendo População não tá tão grande Mas logo que cresce Aqui toda a entrada que elas fazem Tá Fazem um túnel aqui na entrada E é isso pessoal Certo Eu sempre falo né Pra prestar muita atenção no clima Mas infelizmente Realmente não tinha Nenhuma previsão De De frio aqui na região Lá em março né Como eu disse Nos outros anos Fez muito calor Em março Abril Até maio Só que dessa vez Foi diferente Tudo serve como aprendizado Foi a única divisão De Miringuaçu que eu fiz Tá Então também eu não forcei Tanto assim Meus enxames É Um teste Né Tava com enxame forte E tal Ah Carlos Por que quando as campeiras Não quiseram entrar na caixa Por que que você não abandonou Porque tinha a princesa Aqui dentro Entendeu Se fosse só com discos Com realeira Eu poderia ter voltado na caixa Só que eu insisti Devido a princesa Então não tinha como Eu jogá-la fora né Coitada Então Acertei Em ter insistido Não tive Não tive briga de campeiras E não desperdicei a princesa Né Tá uma linda rainha aí Beleza Bora ver a matrizona A matriz que doou A princesa né Que eu tentei pegar As primeiras campeiras E não deu certo Ela tá aqui com as tubunas Muita gente novamente pergunta né Tá dando super certo As mirins aqui ó Aqui é a mirim preguiça Ali é Aqui é a mirim preguiça Miringuaçu 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 E por último aqui é a mirim guassu Vamos ver Acho que as tubunas Estão mais tranquilas aqui agora E aqui ó Uma mirim droriana no toco Aqui tá A Que doou a princesa Olha só Será que tem abelha Quantidade absurda de abelha Vários potes novos Lá tá um bombom que elas guardaram Não sei o que elas fizeram com a outra princesa Tá Realmente não sei Bastante lixo ali ó Uma lixeirinha Aqui o copinho alimentador Não tô alimentando muito não Também pra não exagerar né Fazer elas buscarem Lá fora Parece que tinha postura aqui Já tinha voltado Da postura Mas não tô conseguindo enxergar Com certeza tem Um enxame populoso desse Acho que eu não tô conseguindo enxergar Aqui mas Há uns tempos atrás Eu fiz uma revisão E tava com A rainha tinha continuado né A gente tinha visto que tinha rainha Além de que ficou A outra princesa Então tudo certo Enxame super forte Ó um própolis bem bonito Ainda vou fazer um vídeo fazendo Extrato de própolis de mirins Precisa de algumas Mas eu tenho algumas Então acho que vai dar tudo certo Mas é isso pessoal Ficou aí o manejo Espero que tenham gostado Olha lá o menino voltando É isso Até o próximo vídeo Abraço